Fala pessoal, todos bem? Mais um Tira Dúvidas e eu já vou responder duas vezes a mesma pergunta que foi enviada em dois vídeos diferentes. Ivanildo Carlos pergunta, amigo, entre esse N16 e o N18 qual é o melhor? Ivanildo, não tem muito isso de melhor, tá? O N16 a caixa é menor, então você vai ter menos grave, mas vai ter um conforto absurdo tocando esse instrumento. O N18 vai ter uma caixa mais larga, maior mesmo, então você tem mais projeção sonora, mais graves, é realmente uma questão de gosto, cara, se você já tem um violão de Jorge ou estudante, eu acho que o interessante seria ter o senhorinha pra você ter um timbre diferente no seu arsenal, tá? Mas é realmente uma questão de experimentação e teste. Obrigado pela sua pergunta e obrigado a você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e compartilha esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4Hands Lutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês pra isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até um próximo vídeo.